Olá, saiu no diário oficial o extrato que confirma a contratação por meio de dispensa de licitação da organizadora do concurso para a Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco. A banca escolhida é o Sebrasp, o antigo SESP. Além disso, a publicação também confirmou que a seleção será destinada a contratação de 200 profissionais para o cargo de agente de segurança penitenciária. O último concurso foi realizado em 2009 com oferta inicial de 500 vagas, sendo 400 para o sexo masculino e 50 para o feminino. Para concorrer, era necessário ter o ensino médio completo, mas há a possibilidade de o concurso de 2016 ter como requisito o nível superior. A administração dos portas de Paranaguá e Antonina, no Paraná, divulgou no diário oficial do Estado o extrato do contrato com a organizadora. A contratada foi a Fundação de Apoio à Universidade Federal do Paraná. O concurso da empresa pública tem por objetivo preencher vagas imediatas e formar cadastro de reserva para os cargos de analista portuário, técnico portuário, agente portuário e agente. No último concurso, em 2006, as provas foram compostas por 10 questões de português, 5 de conhecimentos gerais e atualidades, 10 de matemática e 25 de conhecimentos específicos. Chegou a hora de resolver o segundo simulado da Maratona TCM Rio. A partir desta quarta-feira está disponível o segundo teste especial para os interessados em disputar as vagas de técnico do controle externo. O Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro tem inscrições abertas para 18 vagas mais cadastro com exigência de nível médio e ganhos de R$ 11 mil. O segundo simulado da Maratona é exclusivo para assinantes da Folha de Direito Online e elaborado por uma equipe especializada de professores e seguindo o mesmo modelo das provas aplicadas pelo IBFC, o organizador. Resolva agora mesmo e turbine sua preparação. Legenda Adriana Zanotto